Amém. 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 O Bíblia diz que é mais fácil. Amém. Milhares de coisas acontecerem do que um tio cair nas suas leis. Ele nunca mudará. Amém. Amém. Porque Ele é perfeito. Ele mudou. Ele ainda faz milhares. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar swabRI Movement. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou pontos. Ele é o mesmo Deus que fez para aí escladar e se abriver. Ele é o Carnstein. Amém... Amém. 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 Não há outro, não há outro gote Não há outro gote Para finalizarmos essa canção É a sua voz e cantar Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo. Não há outro igual, só tu és santo. Eu fico muito feliz com isso, as pessoas ficam desesperadas. Não há outro igual, só tu és santo. Para muitos, a morte é um filho, mas para nós é a volta para casa. Não há outro igual, só tu és santo. O que nós temos feito em prol das coisas que Jesus nos chamou para fazer? As pessoas lá fora buscam se beber, se drogar, porque dentro delas há um vazio em que elas querem que a droga e a bebida preenchem esse vazio. Mas esse vazio, ele só pode ser preenchido por Jesus Cristo, pelo amor que Jesus Cristo se tornou. E o mundo perece, nós não temos apresentado esse amor a Ele. Não caiu o seu chamado. É chegado o fim dos tempos, e a palavra de Deus diz que se reconhece uma árvore pelos frutos que ela dá, e qual fruto você tem dado? E a mesma palavra diz que a árvore pelos frutos que ela dá, e qual fruto você tem dado, e qual fruto você tem dado, e qual fruto você tem dado? E o Espírito Santo falou comigo, olhe por ela. Só que essa mulher estava com muito cabelo, e eu na minha visão humana, falei, poxa, uma mulher com câncer, com estante de cabelo, normalmente as pessoas com câncer, com a quimioterapia, com essas coisas, tratamento, infelizmente os cabelos dela caem. E aí eu tive medo, e não fiz o que eu fiz, e eu 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 fiz o que eu fiz. Mas como a palavra de Deus diz, se você não faz, tem quem faça. Se você não faz, se você não faz, ele levanta, e quem faz? Uma semana depois eu fui cantar na cidade de Montes Claros, na igreja de Metodícias Central de Montes Claros. E eu cantei lá três dias, e uma sexta, um sábado e um domingo. E no último dia, entrou uma criancinha, com leucemia, este grau, eu não me lembro, mas acho que é grau três. Sei que é uma das mais raras. Enquanto eu terminei de cantar, e o pastor Wesley pregou, entrou num período de oração, e o Espírito Santo me tocou de novo. Ele disse, você não orou para aquela mulher, mas você não orou para essa criança. Para Deus. Aleluia Jesus. E eu falei, isso não é coisa da minha cabeça, não. E eu fui lá, e prosa mãos, sobre aquela criança, e eu olhei com toda a fé que eu tinha no meu coração. Pois Jesus disse que em nome dele nós poderíamos curar pessoas. Em nome dele nós curaríamos os infernos e libertaríamos os cativos. Só no nome dele. E em relação a ele disse isso, disse Jesus. Esse aqui sou filho, ó Pai. E porque esse milagre não seja para a glória própria da igreja ou minha. Mas que isso sirva de exército para as pessoas verem. E o Senhor é o peito que abriu o ar vermelho. Que o Senhor é o mesmo que fez todas as coisas que estão escritas na sua palavra. E o Senhor vem curar essa menina. E quando eu voltei para casa, eu entrei em um período de jejum e era salvo por isso. Quando eu fui há uma semana atrás, o pastor Juliano da igreja de Montes Claros me liga. E quando ele me liga, eu já liguei as coisas e comecei a chorar. E disse, faze graças ao pastor Juliano, tudo bem? Ele, tudo bem? E quem você deixou orar? Eu falei assim, o Senhor me levou para trás de quem? Ele disse, sabe aquela criança que você orou? Eu disse, sei pastor, ela foi curada. Não deixe o bem, a Deus, a segurança está lá com o seu chamado. Se o Espírito Santo te pede, faça. Se o Espírito Santo te pede, faça. Não há mais tempo, não há mais tempo, não há mais tempo. Vivemos em um tempo em que o cristianismo cresceu 200%. Em que o bando cresceu 200% e o cristianismo cresceu 45%. Infelizmente. Não caiu o teu chamado. Muita lei de ouvir aqui cantar. Muita lei de um pastor lá, de observação de vocês, cuidar de vocês. Nós temos um chamado. Talvez você está aí e não sabe qual é o seu chamado dentro da igreja. Mas você tem um chamado. É pregar e levar Jesus às pessoas. O mundo tem que perecer sem conhecer a Jesus. Sem experimentar o seu chamado que nós experimentamos. E a partir de hoje, você não caga o seu chamado. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Aplausos 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 Eu não vou parar A cena é muito longa Vou continuar Mesmo em meio às notas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim São tantas aflições Eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre A me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande só O meu filho Eu tenho chamado Eu tenho chamado De mim A vida é mesmo assim São tantas aflições Eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está Mas o Senhor está sempre A me proteger Eu tenho que enfrentar 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 Sua mão não há limão Oh, aleluia! Há muito pra fazer Não há mais tempo para olhar pra trás Deu e proibão, então seu amor há mais tempo para olhar pra trás Oh, aleluia! Eu tenho chamado Jamais vou me calar Eu tenho chamado O evangelho aduncia Eu fui escondido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim não Eu sei que Deus não abre mão de mim não Não há nada que passar o seu desejo possa acabar com esse amor Não deixe de cumprir o seu chamado Por mais miserável que sejamos Ele nunca desistiu de nós Amém 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 A CIDADE NO BRASIL